Agora vamos entrar aí no surto, né? Surto de Covid aí na delegação, no Flamengo. Inclusive, não sei se vai dar para a produção. Temos atualizações. Não sei se a produção vai conseguir atualizar tudo. É, teve Léo Pereira e o Ilharão testam positivo também. Gustavo Henrique positivo. Estamos sem zagueiro. Os quatro zagueiros do Flamengo com Covid. Você tem a lista completa aí para passar aí para o pessoal aí? A lista completa com mais... Porque já mudou tudo. Então, eu vou... A gente atualizou. Tem cinco minutinhos e aí saiu... Peraí, Paula. Peraí que eu vou anotar. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer jogadores, dirigentes e DP, tá? Jogadores com Covid. Diego Alves, César e Gabriel Batista. Três goleiros. Aí o empresário do Neneca fica feliz, né? Porque se jogar, só dá para jogar o Hugo, né? A nossa lista não tá por posição, mas eu vou ir organizando ela aqui. Então, se eu repetir o jogador aí, cês me dão desconto. Rodrigo Caio, Matheus Tuller, Léo Pereira e Gustavo Henrique com Covid. Aí temos João Lucas, Isla, Renê e Felipe Luiz e Mateuzinho com Covid. Os laterais. Não tem lateral, né? Não, não tem lateral. Não tem nem zagueiro para improvisar na lateral. Não tem. Esse risco a gente não corre, né? Não tem. Temos Diego Ribas, Everton Ribeiro, peraí. William Arão com Covid. Então, o nosso meio campo, graças a Deus, salvamos o Gerson, Tiago Maia e a Rascaeta testaram negativo. Produção tá tentando aí, ó. A gente vai tentando aqui. Aí no ataque. No meio campo, só para atualizar vocês, o Gomes, o João Gomes é do Sub-20, mas viajou para o Equador para ajudar a gente lá para repor o banco de reservas com Covid também. No ataque, Vitinho com Covid. Bruno Henrique com Covid. Gabigol testou negativo, graças a Deus. Pedro testou negativo. E tem três atletas antes do retorno do futebol lá na frente ainda que não foram divulgados os nomes dos atletas que foram infectados. Então, até agora, essa é a lista. Dos dirigentes, testaram positivo. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landin. Vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Vice-presidente de relações externas, o BAP. O Juan, o nosso ídolo, também. O Betinho, preparador físico. Domenech, testou positivo. E doutor Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo. Segundo, foi atualizado aqui. Agora, no nosso grupo, aqui no Coluna do Flá, Flamengo chega ao trigésimo caso de Covid no futebol. É, eu acho que talvez, eu não sei, comparado talvez ao Aguilau, né? Lá da Arábia, que teve também um surto no seu elenco. Eu não sei se lá foram só jogadores, porque eles chegaram por esse número também, ou se eles incluíram também comissão técnica, mas foi um caso muito parecido. Bom, a gente vai começar aqui o debate e depois a gente vai até falar sobre esse pedido. Oi? Deixa eu te interromper rapidinho? Aham. Com respeito? Olha, o pessoal do chat está, já que o Palmeiras quer tanto que a gente joga e a galera está aqui se... Montando o time, né? Montando o time. Vicente Flá falou que se garante na zaga pela direita. Túlio, você joga onde, amigo? Eu vou comandar o time à beira do campo, rapaz. Então tá bom, sobre o estudo do Domi já temos. Olha, eu já tenho, porque eu jogo como zagueira, né? Eu tenho a camisa 4 já escrito Mari, camisa 4 escrito Mari. Se botar um acento, é o Mari, encarna e tira tudo. Então, a gente já tem a zaga. E o técnico, meio caminho andado. A produção, eu vou esperar ele me responder antes que ele joga, tá? Galera do chat, o Anderson joga no gol. Eu vou no gol. Goleiro a gente também já tem. Já tem o reserva porque o Anderson também joga no gol. Já eu tô um brito, eu me garanto na zaga e no ataque. Então, a gente tem reserva pra zaga e também tem ataque. Meu amigo, eu sou totalmente na raça, filho. Aqui é tipo Gerson, vá, você me bota no meio campo que eu dou o meu jeito, mas eu jogo de qualquer jeito pra ajudar o nosso Mengão. então assim, galera, monta aí, vocês jogam aí qual posição que a gente vai montar o time do Coluna pra enfrentar o Palmeiras no próximo domingo. Pronto, ele pode seguir aí seu fone já. É, Vicente Fla é isso mesmo. A bola passa, o jogador já mais. É, a levantar esse debate, né, porque é uma questão muito séria o que vem ocorrendo e eu acho que primeiro já começa você, acho que aí, considerando o erro do Flamengo, de você ter que mandar dirigentes que não vão fazer qualquer diferença na delegação. Ah, vice-presidente de marketing, vice-presidente geral, vice-presidente de relações externas, conselhinho de futebol, meu irmão, não vai fazer diferença nenhuma. Qualquer assunto relacionado ao futebol lá, você tem o Marcos Braz pra tocar e qualquer coisa você tem o WhatsApp, você tem uma série de formas que você possa fazer comunicação que você evite ter um grande número de pessoas que não fazem qualquer diferença para o jogo em si, né, e é difícil falar da onde, né, até os próprios profissionais se manifestam dessa forma, da onde você tem o caso zero desse surto, que é até diferente lá do início, né, quando o Flamengo fez os primeiros testes, a gente teve ainda a situação antes da volta do vice-presidente de embaixadas com Maurício Gomes de Matos, que também foi, né, que fez aquela viagem pra Europa e voltou de lá infectado e tal, de você ter que pegar lá aonde os caras se infectaram e quem foi o paciente zero desse surto dentro do Flamengo, né, e vale lembrar que antes desse jogo contra o Independiente Del Valle, que desde a sua volta o futebol equatoriano não apresentou nenhum caso positivo de Covid, diferente do Campeonato Brasileiro, que já começou, né, com uma série de problemas aqui, então, não tem muita coisa de jogar o problema pra lá, né, querer culpar, porque achar o culpado agora não adiantado de nada, acho que o próprio Flamengo vai ter que fazer uma análise interna e aí entra, cada hora a gente fica aí praticamente, a gente já não tem mais time, né, vamos botar o time ideal ou jogador insuficiente pra jogar no domingo, que eu falo de você botar uma equipe que possa jogar um bom futebol, mas é a questão do risco, né, que você pôr outros atletas também, tanto do próprio Flamengo como do Palmeiras, e aqui eu tô cagando se vai ganhar, se vai perder, se o Flamengo tiver que entrar com quem o Flamengo tiver que entrar domingo, eu já acho um absurdo, não só para o Flamengo, a gente não tem comissão técnica, a gente não tem futebol, departamento médico, a gente não tem vice de futebol, a gente não tem nada, né, então tudo que a gente for fazer pra entrar em campo domingo vai ser um mero é... instrumento de improviso, né, vai ser total pra cumprir o calendário, eu caguei, se vai perder de 10, de 11, de 12, eu já acho absurdo qualquer torcedor do Flamengo, do Palmeiras, ou dirigente, defender que essa partida ocorra com risco, ontem já foi absurdo, tá, ontem já foi um total absurdo ocorrer, porque assim, eu vi muita gente criticando a questão do Fred, né, que, ah, porque é o Fred, e se foi o Fred que passou, e daí? Alguém, alguém lá em cima, que vocês defendem, que são os dirigentes do Flamengo que também assinam, permitiu que o cara jogasse, na minha avaliação, a simples suspeita, o simples contato que o cara teve com a pessoa que fez exame e deu positivo, o cara teria que estar afastado, o que não é o caso, né, a gente tá vendo cada vez mais as pessoas se esforçando pra ter partida e tal, e aí o Flamengo já pediu, né, pra passar pra vocês, pediu pra que o jogo de domingo fosse adiado, né, considerando toda essa situação, a gente não tem um ou dois jogadores com convite, a gente tem um surto coletivo, é, e o Palmeiras já se colocou, é, dizendo que é contra o adiamento da partida, a gente ainda não teve uma, é só pra contextualizar aqui, o pessoal, a gente ainda não teve um comunicado oficial da CBF, e o Flamengo aguarda isso, sendo falado pelo seu vice-presidente geral jurídico, pra poder, se vai recorrer, se vai ao STJD, é, então, agora joga aí, a Paulinha levantou a mão aí, manda a bala aí. É, divulgou o Vene Casagrande, os nomes dos três atletas que já tiveram Covid, não foram divulgados pelo clube, que eu falei aqui, tá, na lista, os três atletas que tiveram Covid antes da volta do futebol, Gerson, Gabigol e Lincoln. Tá vendo, eu não queria falar do Lincoln, hoje você arrumou o jeito de falar do Lincoln, por isso que eles deram negativo agora, tá, é, então, tá aí, os três atletas que deram positivo no começo que a gente não sabia, Gerson, Gabigol e Lincoln. Olha, coincidência ou não, são, o Gerson e o Gabigol são os mais baladeiros, né, e o Lincoln também, tem informações de que gosta também de uma baladinha, então, não seria... O Lincoln pode ficar na balada, porque dentro de campo... É bem compreensível que num período que era pra estar todo mundo recolhido, que quando volta as atividades serem eles três, é bem por isso também que o Flamengo não deve ter divulgado, né. Mas assim, eu concordo com o que o Túlio falou, acho que é uma questão de saúde, muita gente, eu, assim, eu não gosto de algumas críticas que são feitas, e o fato de eu não gostar não quer dizer que eu concorde com a atitude do Flamengo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sempre disse aqui que eu achei que o Flamengo forçou uma barra pra voltar as atividades, isso não foi certo, naquele momento não era o momento ideal pra isso, mas o Flamengo não fez nada sozinho, né, o Estado permitiu que voltasse as atividades e tudo mais, o Flamengo pode não ter elaborado o protocolo, como no outro resenha o Túlio falou também, que o Flamengo foi lá e copiou o protocolo do Bayern. Eu acho assim, não tem nada de errado você copiar um protocolo que é seguro, afinal de contas a Alemanha foi o primeiro país que voltou com as atividades de futebol, né, e onde um dos países de maneira geral que tiveram o melhor combate ao surto, à pandemia. Então, beleza, você vai lá, pega um time que é referência, um país que é referência no combate e tenta adaptar, utilizar, e tudo mais. Beleza, foi a forma que o Flamengo encontrou para tentar voltar às atividades com a maior segurança possível. A gente concorda, todo mundo concorda que aquele não era o momento. Mas daí, o que vem depois são alguns discursos que eu não concordo muito no tom que soa um pouco como hipocrisia. Naquele momento específico, o Vasco também apoiou a volta, né, e tinha muitos casos, tinham 12 casos de Covid, naquele momento, no elenco, na reapresentação, e Botafogo e Fluminense foram contra, faixa, protesto, e tudo mais. Mas assim, o único que exclusivamente não voltaram porque eles tinham feito um acordo com os jogadores, em que durante o período que não tinha atividade, ia ficar 50%. Então, se eles voltassem a jogar e ali era final de junho, tanto o Fluminense quanto o Botafogo teriam que pagar o salário integral e eles já iriam pagar metade. Então, não foi 100% naquela coisa de vamos preservar a vida que é super válido, sim, é super válido. E o que adianta você entrar em campo com uma faixa falando, ah, protocolo bom, protocolo que salva vidas e você não pagar o salário dos seus jogadores? Então, pra mim, é hipocrisia. Outra coisa, o Flamengo hoje pode até estar colhendo uma resposta do além, do acaso, da vida, por ter tentado antecipar e forçar a barra. Mas, assim, eu não vejo ligação direta. Porque se, nada garante que se o Flamengo tivesse voltado 11 dias depois ou no início de julho, como todo mundo queria, que era o prazo que Fluminense e Botafogo encerrariam junho com o salário de 50% e julho teria que pagar integral, né, que era o prazo que eles pediam pra começar em julho, nada garante que esse surto não acontecesse hoje. Porque qualquer clube pode controlar o universo que ele se envolve, que tá ali, que é o centro de treinamento, que é o alojamento, que é o restaurante, que ele aguenta. Ele pode fazer uma bolha ali. Mas ele não tem como assegurar o protocolo dos outros clubes, o protocolo, a eficiência do protocolo da própria CBF, da Comebol, que, cara, o protocolo da Comebol é uma vergonha, né, a Comebol permitiu que o Boca Juniors viajasse com 10 atletas que testaram o positivo. Então, assim, não tem como o Flamengo controlar isso, é tipo colocar o Flamengo como uma valdã da história, entendeu? Tem responsabilidade? Tem, mas eu não vejo que seja uma responsabilidade desse tamanho, entendeu? Como colocam, ah, porque lá atrás pediu pra voltar e agora tá pagando pela sua volta, cadê o protocolo infalível? A partir do momento que você sai e tem que pegar aeroporto, que você anda no ônibus, que você tem contato com outras pessoas, não há como garantir, entendeu? A própria OMS já falou e desfalou várias coisas do início até agora, né? Antes, olha, máscara é só para pessoas que têm problemas, que são grupo de risco e profissionais médicos, agora todo mundo precisa máscara. Antes era assintomáticos contaminam tanto quanto os que têm sintoma, aí depois assintomáticos têm uma taxa de contaminação menor. Então, assim, todo mundo tá aprendendo com essa situação, entendeu? Eu acho que algumas pessoas da imprensa, às vezes, elas se aproveitam para falar coisas e para colocar culpa em pessoas porque eles não concordam com aquele posicionamento. E eu acho que não é assim, entendeu? Eu acho que o Flamengo tá passando por um momento difícil, a gente, mais do que uma competição, a gente tem que pensar que são atletas que têm família, têm pais idosos, têm esposas que estão grávidas, com filho pequeno e que voltam para casa e que pode ser que eles não sintam nada porque são atletas bem preparados, têm todo um aparato ali fornecido pelo clube, mas pode ser que alguém da família, alguém que trabalhe para eles, possa desenvolver de uma forma mais grave. Então esse é o principal nesse momento. Então eu ainda acredito num pouquinho de bom senso e até pelo fato do Flamengo não ter jogadores que essa partida de domingo não vai acontecer. E aí o Flamengo vai ter que se virar daqui para frente porque se também começar, esportivamente falando, a parar um jogo atrás do outro, adiar um jogo atrás do outro, lá na frente, pode ser que o calendário fique muito complicado. mas sim, a gente vai ser brutalmente afetado com isso, a gente não sabe como vai ser a reação dos jogadores, a gente não sabe, isso tem uma série de desdobramentos, na lei da legislação do trabalho, isso pode ser considerado como um acidente de trabalho, então pode haver uma série de situações, desdobramentos disso, aí que a gente não sabe como é que vai ser, não só para o Flamengo, mas para todos os clubes que estão disputando e estão nessa. Eu, na minha opinião, foi uma extrema irresponsabilidade o Fred jogar. Eu não acho que ele seja o pivô da contaminação, pode ter acontecido de qualquer outra maneira, mas para mim foi minha responsabilidade, porque se ele convive com uma pessoa que testou positivo, a probabilidade de ele estar contaminado e ainda não estar ali dando para constatar no exame, é muito grande. Então ele não deveria ter jogado por uma questão de precaução, mas a CBF garantiu, o Flamengo fez o que a CBF garantiu, entendeu? Que na verdade não garante nada, não garante nada, a CBF dizia que pode jogar. A CBF garantiu em cima de um protocolo que reuniu os médicos dos clubes, eles concordaram, vou te dar outro exemplo. A CBF liberou quatro jogadores das Goianiense que estavam infectados a jogarem contra o Flamengo. e o protocolo da CBF não pede nem que já é um absurdo. A gente vê aí os médicos profissionais falando que são 14 dias de quarentena, porque você tem um período de incubação até mesmo do vírus, que pode ficar incubado até o 14º dia. Então, teoricamente, a quarentena deveria ser maior. Mas no brasileiro é 10 dias. Então, assim, o Flamengo, de qualquer forma, não estou entrando nesse negócio de ah, porque foi o acaso, porque não foi, porque isso é besteira também não vai mudar nada. esse tipo de debate que a galera fica querendo, como você colocou muito bem, que a galera fica querendo levantar. Ou até mesmo a questão do Fred. Mas, assim, o Flamengo assinou, o Flamengo tinha que chegar lá e falar assim, não, gente, olha só, se tiver um jogador infectado, ele não pode voltar em 10 dias. Tem que ser mais tempo. Né? Não tem que ser em 10. Tem que ser mais. Então, assim, eu acho que o Flamengo meio que assinou embaixo, até nessa questão do Fred. Né? Entrar, porque, assim, o Fred parece que tinha feito um teste deu negativo antes, mesmo quando ele teve contato. se for fazer um depois e deu positivo. Né? Mas também não passou para nenhum outro jogador do Fluminense. E aí, no Flamengo, teve o surto, assim. Mas, de qualquer forma, acho que também não faz, assim, muita diferença. Quer concluir, Mário? Desculpa, eu te interrompido. Não, com certeza. Então, assim, tem até um amigo falando que, o Marcos Aurélio, falando que Covid foi retirado de como acidente do trabalho. depende. Se você foi exposto por força do seu trabalho, ele pode ser, sim, considerado acidente de trabalho. Inclusive, hoje, a diretoria da empresa que eu trabalho, ela estava debatendo isso. Né? Porque uma parte da empresa ficou funcionando porque era considerado serviço essencial. E alguns funcionários foram contaminados, foram infectados, né? Então, assim, hoje estava se discutindo isso. Então, não é uma coisa, um caso encerrado. Porque se você está, a probabilidade, primeiro que não tem como garantir que pegou nem de Fred, nem de um, nem de outro. Você pode ter pego porque usou o mesmo banheiro, você pode ter pego porque foi no supermercado, de qualquer jeito. Não tem como dizer de onde você pegou, de onde veio, né? Mas, se você, de repente, a probabilidade de você pegar por estar exposto a maior número de pessoas, existe. Assim como pode acontecer, pode não acontecer nada. Mas, assim, eu acho que as pessoas já viajam demais, sabe? Já é uma coisa assim, sabe? O Flamengo malvadão que foi lá e pediu para voltar e tarará. Acho que não é bem assim porque hoje o Flamengo está sendo diretamente afetado. E não foi o Flamengo que chegou lá e disse que o seu protocolo era fantástico. Várias pessoas que tiveram contato com as regras que o Flamengo implantou disseram que era um protocolo seguro. Os jogadores disseram que se sentiam seguros. Mas, assim, a partir do momento que você tem contato com outras pessoas que você não pode garantir qual é o nível de segurança e de prevenção que elas estão utilizando, a sua prevenção já fica, já cai ali 50%. Entendeu? Então, eu acho que... E essa coisa também... Desculpa até te interromper de dizer... Qual é o protocolo do Flamengo? O protocolo do Flamengo, que foi o que ele colocou do Bayern, era para a volta às atividades de treino. Então, assim, quando você tem um jogo, o protocolo é da entidade que você está... No campeonato tem questão. Então, assim, no Campeonato Brasileiro, a gente tem um protocolo da CBF, que tem responsabilidade do clube também, porque o médico foi lá e falou, ok, ele assinou, aquilo foi aprovado. Mas não é o protocolo do Flamengo. A mesma coisa vale para a Comebol, que exige... Gente, assim, a minha opinião é o seguinte, a realidade, não tinha que ter libertadores esse ano. É um risco, já era um risco você ter já viagens aqui no Brasil, porque cada região está de uma forma, né? E aí você me... O que me garante que no aeroporto desse da vida, ou caminhando lá para o Equador, um jogador encostou lá num local que provavelmente está infectado, meteu no olho, já era, meu amigo. Vai passar para todo mundo. Então, assim, essa coisa de que o protocolo do Flamengo era de treino. O protocolo de treino, pelo menos, do Flamengo se mostrou eficaz. A gente não teve, pelo menos antes de entrar tanto no Campeonato Nacional como na Libertadores, casos no Flamengo antes disso. Não teve. Tanto que no Carioca, que tinha um protocolo bem mais rigoroso, até mesmo para a imprensa. Para você entrar no estádio lá, você tinha que mostrar um exame recente de Covid. Agora, na CBF, não tem nada disso. Até os profissionais estão em risco. E outra, minha opinião, o Flamengo deveria parar toda a sua atividade no futebol. Flamengo, olha só. Vamos lá, gente. Vamos ver. Dá para jogar com isso? Olha. Dos 29 jogadores de linhas disponíveis para Libertadores, o Flamengo tem 11 em condições. Olha os 11. João Lucas, João Lucas, Ramon, Natan, Noga, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Guilherme Bala, Rodrigo Muniz, Pedro e Lincoln. Amigo, não dá para o Flamengo jogar com somente esses 11 jogadores de linhas disponíveis. Para o gol, vai ter que ir o Neneca. E assim, não tem condições. Isso eu estou olhando a parte esportiva. Zaga não tem. Lateral também não tem. Não tem, não tem lateral, não tem nada. Olha só. A gente não vai ter esses jogadores agora. Cada um, o protocolo, pelo menos o que diz lá, o que está escrito, ele começa a contar a partir da data do exame. Então, você tem jogadores que foram do dia 20, né? A gente está no dia 23, que foram diagnosticados dia 20, que teoricamente vão estar disponíveis no dia 30, que é o dia do jogo. Não, 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 não. Ninguém joga dia 30, porque aí é 10 dias, você só pode jogar depois. Depois dos 10. Então, teoricamente, eles só voltam no Atlético Paranaense. Então, teoricamente, mas aí o Flamengo pode recorrer, assim como foi com o Boca Juniors, aconteceu, pode jogar. Aí você tem os jogadores que foram, saiu o resultado ontem, hoje, de repente, provavelmente, deve ter mais amanhã. Quanto, só piora toda a situação. E fora, eu não preciso nem dizer aqui, as questões de saúde, o risco que isso representa para os adversários. Porque assim, não adianta o Flamengo dar um protocolo maravilhoso, seja para o jogo, seja para a viagem, seja para no treino, você vai ter contato com outras pessoas. Agora, a gente vive num país que fosse minimamente sério em que tratasse essa questão de saúde de forma correta, a gente já teria o poder público, sendo ele municipal, estadual, federal, intervindo, falando, gente, a gente não pode, né? Olha só, não há condições, porque assim, cara, o que está acontecendo no Flamengo não é simplesmente você ter um ou dois jogadores, ele está fazendo um surto, é um surto, amigo. Você tem quase todo mundo lá numa delegação com Covid. Então assim, não é um ou dois, ah, pô, teve lá o jogo, a gente teve agora, Diego Alves teve, aí não por coincidência, o outro que teve foi o César, que o goleiro faz treinamentos específicos, né? Então assim... Agora o Gabriel Batista. Agora o Gabriel Batista. Daqui a pouco o Nené que também pode estar, porque estava, né? Os goleiros geralmente treinam juntos. então assim, é muito complicado. O Flamengo está tendo um caso que além de... Você não tem previsto, né? Os caras não tem nem atletas mínimos lá de infectados para poder parar um campeonato ou não. É um surto, assim, que ninguém esperava. Então assim, aconteceu com o Goiás e não teve jogo e eu acho que o Flamengo não deveria jogar enquanto todos esses atletas e todas as pessoas que estavam envolvidas nessa delegação, mesmo os que estão dando negativo, ficarem numa quarentena minimamente, sei lá, de duas semanas. o Flamengo parar suas atividades. Ah, vai embolar o calendário, meu irmão. Estamos falando de vidas.